Música Oi pessoal, tudo bem com vocês meus amores? Bom, aqui em casa está tudo joia, aqui na faxina, faxinando aqui os meus eletrodomésticos. Eu não sei vocês, mas eu sempre tiro aí um dia da semana, a cada duas semanas, para eu então fazer aquela faxina nos meus eletrodomésticos, aqueles que a gente mais usa aqui em casa. Bom, no caso, meu aqui foi a minha Air Fryer, dessa vez, né? Que já está lavadinha aqui, eu já limpei ela todinha. E também o meu liquidificador, tá gente? Ele já está todo limpinho aqui, eu limpo detalhadamente cada cantinho, porque conforme a gente vai usando isso aqui durante os dias, ele vai sempre ficando uma sujeirinha acumulada, né? Porque você não vai fazer uma faxina nisso todo dia, né gente? Bom, eu também não fujo a regra, mas eu estava aqui limpando, eu falei, ai gente, é uma coisa boa para mostrar para as meninas de como é que eu faço e é muito simples, eu só preciso, quando eu vou limpar essas coisas aqui, esses eletrodomésticos, de um, 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 olha só, já lavei uma loucinha ali, está com o guardanapo pendurado, as loucinhas estão secando e eu estou aqui, ó, pensa que é mole? Pensa gente, que é melzinho na chupeta, não é não. Mas gente, quando eu penso em fazer alguma faxina aqui nos meus eletrodomésticos, eu preciso do meu sif, eu uso esse sif aqui, ó, desengordurante. Gente, eu não vivo sem esse produto aqui na minha cozinha. É o único produto de limpeza, assim, que eu faço questão de ter aqui em casa. Eu não sou, assim, de gastar com muito produto de limpeza, não, porque eu acho que é um gasto desnecessário. Bom, como eu encontrei ele nesse vidrinho aqui, ó, eu passei ele, então, para o meu esborrifador, tá? Eu gosto mais de colocar assim, porque daí eu acho que economiza mais o produto esborrifando. Eu até compro aquele chachê, sabe, de recarga. Mas como eu não encontrei, eu comprei aquele ali, mas eu já passei aqui para o vidrinho. Outra coisa que eu não dispenso aqui na minha cozinha, quando eu vou limpar isso, é a escova de dente, gente. Pega uma escova velha e essa aqui já fica aqui na minha cozinha, tá? E eu uso ela para limpar esse tipo de coisa. Olha aqui, gente, a gente fez lanche, o queijo escorre tudo, então, fica aquela menéca, né? Essa minha lancheira, ela tem anos, mas ela não cola, não, viu? Ela escorre tudo, a gente vai tirar o lanche, sai tudo direitinho, então, ela é ótima. Ela é aquela Jorge Forman. Eu tirei também a bandejinha dela, que ela tem uma bandejinha, né, gente? Eu tirei e já passei o produtinho aqui, o sif, para deixar aí, então, de molho para poder lavar depois. Então, pessoal, aqui, quando eu vou limpar, a gente tem que limpar essas coisas meio que a seco, né, por conta aí de motor e tal, né? Eu só esborrifo o sif assim, pessoal, esborrifo, eu deixo, gente, agir aí esse produto na peça, tá? Para que ele vá amolecendo, então, toda essa sujeirinha, tá? Pronto, pessoal, eu vou começar aqui, então, limpar, né? Esse Jorge Forman e eu começo, gente, passando a escovinha, tá? A escovinha nele assim, ó. Em cada cantinho, o legal do sif é isso, viu, gente? É que o sif, ele amolece toda aquela gordurinha que fica nos cantinhos dos elétrons. No liquidificador e tal, ele, nossa, ele limpa super bem, tá? Eu deixo sempre um paninho também, velhinho, né? Que possa, aí, então, encardir. E eu vou passando, então, ó, essa escovinha de dente que ela vai, ela pega em todo cantinho da peça, tá? Então, eu acho bem interessante, se você não tiver uma escovinha de dente, Qualquer escovinha, então, que seja pequenininha e que vá, né? Você sinta que a cerdinha vai passar nas entranhas. Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês que como é que sai, você só passar só a escovinha, assim, ó. Já sai todinha a sujeira, viu? Não precisa nem fazer tanta força. Lembrando, pessoal, que eu não faço essa faxina toda vez que eu uso, não, tá? A gente passa aí, quando usa, passa um papelzinho aí, né? Dá uma limpadinha, só pra não guardar muito engordurado e tal. Mas essa faxina aqui, eu faço de vez em quando, tá? A cada duas semanas, assim, dependendo da quantidade que a gente usa. Pessoal, olha só como é que sai tudo. Olha, o sif, ele amolece toda a sujeirinha. Então, se a gente vai passando assim, ó, essa escovinha, ele vai tirando tudo, tá? Olha só a sujeirinha que cai aqui, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, agora, eu trouxe aqui pertinho pra vocês, mas, né, verem, assim, de pertinho mesmo, como é que sai mesmo, né, sujeirinha, ó. O sif tira tudo, gente. É um dos produtos que eu mais sinto falta quando não tem aqui em casa, viu? Então, se não tem, bem, eu já corro comprar, porque ele faz muita falta aqui pra mim. Pronto, pessoal, já saiu a maioria da sujeirinha que tava aqui, ó. E agora... Eu vou mostrar pra vocês, então, eu passando pano, tá? Desculpa, tá balançando aqui, eu fico escovando ali, eu fico assim, né? A louca! Tá limpando a máquina com a câmera. Ninguém merece. Pessoal, então, ó, eu vou colocar vocês no tripé ali, novamente, pra mostrar pra vocês, eu passando pano, pra vocês verem como fica limpinho aqui. Eu vou começar, então, pessoal, passar esse pano aqui, ó, pra tirar, então, o excesso aqui de sujeirinha da máquina, tá? O excesso daquele produto, eu vou tirar, então, com o pano. Gente, olha só, olha o tanto de gordura que sai. Então, é bem interessante vocês pegarem aí um paninho bem velhinho de vocês, tá? Porque, provavelmente, esse pano vai ter que ir pro lixo. Porque ninguém merece ficar lavando esses panos, né, gente? Ninguém merece. Bom, pessoal, agora eu vou dar uma lavadinha ali nesse pano. Mas eu vou continuar usando ele mesmo, tá? Apesar dele tá aí todo manchadinho da gordura, eu vou limpando assim, né, vou passando ele na água, tirando. Porque, na verdade, ele não chega a ficar assim, né, no pano, ó, sujeirinha, ele só fica manchado, só. Porque o cito, ele não deixa ficar, né? Bom, vou dar outra passadinha aqui, ó, com cada buraquinho aqui desse, da máquina. Fazer lanchinho é bom, né, gente? Ou ruim é limpar, né, a sujeira depois. Aí eu fecho ela e vou então pra essa parte aqui, tá? A partinha de fora do Jorge, tá? Eu taco um pouquinho também, deixa eu limpar aqui a minha escovinha. Aí, pessoal, mesmo esquema, tá? Eu vou com a escovinha, vocês viram que eu não usei bucha, que eu não usei nada, né? Eu vou com a escovinha. 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 Pessoal, agora chegou a hora da verdade, né? Pessoal, pra vocês verem como esse meu Jorge Forma é velhinho, eu até colei aqui essa partinha aqui, ó, dele. Porque essa tampinha aqui, ela vivia caindo e tal, aí eu colei com o durex, tá? Então, ele é bem velhinho mesmo, então eu colei pra que ela, essa partinha não fique caindo. Porque se você levantava assim, ó, a partinha caía pra trás, entendeu? Ó, caía aqui assim. Então, agora ele assim, ele fica bem presinho. Bom, pessoal, eu vou dar então detalhes aí dos cantinhos pra vocês, ó. Olha só o cantinho, como fica bem limpinho com a escova de dente, aqui, ó, por dentro dela. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Tá todinha desengordurada só com a escovinha, tá? E eu vou abrir aqui agora essa partinha, olha, pra mostrar aqui, ó, os cantinhos aqui. Tá vendo, pessoal? Então, é só colocar um pouquinho de capricho. É uma peça que é bem velha, né, que a gente usa muito aqui em casa, viu? A gente usa bastante mesmo pra fazer lanche e tal. E é um, sabe, foi um aparelho assim que a gente comprou, que a gente usa bastante mesmo, de muita utilidade aqui em casa. Aí ficou assim, ó, todo limpinho, desengordurado. Eu fico até, nossa, é muito bom, né, gente? Vou mostrar aqui atrás pra você, ó. Ó, aqui que eu falo, gente, aqui é queimadinho, tá? Não é engordurado, não, tá? É queimadinho. Porque, ó, os cantinhos mesmo, ó, ficaram todos limpinhos. Não tem... Tá vendo, pessoal? Os cantinhos da máquina ficou limpinho. E é assim, pessoal, que eu faço. Então, eu tiro um dia aí da semana, cada duas semanas e tal. Dependendo, né, de quanto a gente usa esses equipamentos. Pra poder limpar, então, com mais atenção, esses eletrodomésticos, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. E se você ainda não clicou no sininho, clica lá que você vai ser avisado de todos os vídeos que eu postar no canal, tá bom? Seja lá passando uma dica. Seja lá passando uma receitinha gostosa. Seja lá fazendo algum artesanato. Seja lá mostrando alguma coisa de decoração. Enfim, gente, aqui esse canal, a gente dá bastante dica, tá? Pessoal, um grande beijo no coração de vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho